Tratamento de epicondilite lateral com as ondas de choque. A epicondilite lateral é uma disfunção nos tendões extensores do punho, que aí vai produzir uma dor na parte lateral externa do cotovelo, como você pode observar aqui no vídeo. A epicondilite lateral é comum em pessoas que praticam tênis, por isso que ela também é conhecida como cotovelo do tenista. Mas nada impede que você que não pratica essa atividade também desenvolva a epicondilite lateral. O problema dessa doença é que ela muitas vezes é de tratamento difícil. Você faz fisioterapia, toma anti-inflamatório, faz alongamento, exercício e nada melhora adequadamente. E aí vem as ondas de choque para ajudar nesse tratamento. As ondas de choque são produzidas por um equipamento igual você está vendo aqui no vídeo. Elas são ondas ultrassônicas de alta pressão que vão bater no tendão que está doente e vão estimular o metabolismo das células do tendão a melhorar. E com isso ela consegue tratar a epicondilite lateral. Esse tratamento não é invasivo, não precisa de anestesia, não é feito nenhuma injeção. É feito no próprio consultório do médico ortopedista. Normalmente a gente faz 3 a 5 sessões de tratamento com intervalo de uma semana. E já na primeira sessão você pode observar a melhora da dor, que vai melhorando cada vez mais conforme você faz as sessões. Vamos ver um pouquinho o barulho do equipamento para você saber como ele funciona. E caso você sofra com epicondilite lateral, faça uma consulta para verificar se serve para você esse tratamento.